A interatividade digital tem mudado nosso comportamento, desde fazer uma simples pesquisa até buscar o mais profundo conhecimento. Pensando nisso, a Croton criou uma plataforma digital e inovadora, que vai dar a visão de trade marketing e negócios que as unidades, os regionais e o corporativo Croton precisam. É a Croton Lab. Nela, os diretores das unidades poderão acessar um dashboard com informações como dados de performance da unidade, metas do ciclo e muito mais. Poderão também solicitar e customizar materiais gráficos, ações, kits para eventos e formatos de mídia que gerem fluxo para a sua unidade, além de um canal para sugerir novas ideias e descobrir o que o mercado está fazendo. Veja o caso do Sérgio, diretor de uma das unidades Anhanguera. Para resolver um problema de baixas inscrições na sua unidade, ele criou um plano de ação e acessou a Croton Lab. Lá, ele customizou uma ativação com promotores, captando cadastros e editou materiais gráficos para colocar as informações necessárias para sua campanha. Depois, foi só solicitar e pronto. Em poucos dias, tudo estava implementado. Já o regional poderá visualizar o comportamento de todas as suas unidades, analisando quais estão performando melhor, aprovando verba para a unidade, controlando as positivações e cobrando metas. Além de receber recomendações de ações para aumentar, por exemplo, o número de inscrições e leads da unidade. E o corporativo vai visualizar todo o mapa do Brasil com filtro por região, analisando metas, resultados e ROI de campanhas de trade, monitorando o mercado, visualizando o ranking das ações que performam melhor e direcionando as ações por região, através de uma análise preditiva que cruza dados que já estão na base Croton com dados disponíveis no mercado. Por exemplo, se houver uma procura por engenharia civil acima do normal no interior de Minas Gerais, a análise irá indicar que esta região merece foco da visão de negócios da companhia. Incrível, né? Croton Lab, uma ferramenta exclusiva, intuitiva e inovadora, onde cada um visualiza o que precisa e todo mundo ganha.